Música Lenita é um premier no Shop Tour, uma loja muito interessante, na verdade é uma fábrica com 13 anos de tradição, vendendo barato pra você que tá aí assistindo o Shop Tour. Carro-chefe dessa fábrica é mosquiteiro, bom pra você que tá esperando um bebezinho, ou você que tem a sua cama de casal e é atacado pelos mosquitos de noite, né? Você que mora no campo, que mora na praia, tem mosquiteiros também pra cama de casal, pra cama de solteiro, muita coisa interessante. E eles agora tão com uma linha bárbara de macacõezinhos pra bebês, também muita coisa lindinha, né Andrei? Gente, olha que graça, tem muita variedade, eles tão com uma promoção nesses aqui, olha, tem de malha, tem de moletom levinho, qualquer um tá custando quanto desses? R$9,80. R$9,80, um capricho, né? São muito fofos. Se comprar três, você vai pagar nos três R$25, tá? Mosquiteiro pra berço, eles têm a partir de R$10,00, que seriam alguns de ponta de estoque, eles já tiveram defeito, foram consertados e estão aqui na ponta de estoque a R$10,00. A partir de R$10,00 você tem variedade em ponta pra escolher, não é? E mosquiteiro, assim, que não tem defeito nenhum, lindo de mulher, é claro que você tem aqui, eles fazem tudo com muito capricho. Você tem bem baratinho, por exemplo, a partir de R$19,00, olha esse que fofo, gente, um trabalho legal, tem a capa, né? Tem o véu, os patinhos aplicados, esse tá saindo R$19,00. Tem outros diferentes, ali a gente tem alguns em promoção, esse com laço branco, olha, com ursinho, esse tá saindo quanto? R$35,00. R$35,00, tem mosquiteiro que prende direto no teto, que é uma ideia muito bonita também, você que tá querendo comprar pode vir pra cá, que é a fábrica, gente. Mosquiteiro pra cama de casal, você que precisa, né, sofre com os mosquitos, você vai se proteger com muito estilo, um mosquiteiro desse pra cama de casal tá saindo quanto? A partir de R$25,00. A partir de R$25,00, esse custa R$25,00, tem pra cama de solteiro também. Portanto, venha correndo fazer bom negócio e os 20 primeiros ainda ganham 10% de desconto. Uma mordomia aqui da Lenita, que tá te esperando com promoção até sábado, dia 9 de segunda a sexta, de 7h às 5h, sábado de 8h às 4h, na Dom Antônio de Melo, 52 na Luz. Segunda, atravessa à esquerda da São Caetano e o telefone daqui? 227-7693. Não perca, Lenita, proteja-se dos mosquitos com muito estilo, aqui vale a pena.